Eu só nasci, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não só sedutou Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu te amo demais Eu te amo demais